O Macainito e a Suculor, posto administrativo Bobonaro, retangona apoio material construção com a Secretaria do Estado de Proteção Civil. Secretário do Estado de Proteção Civil Domingos Mariano Reis ao visita da vítima afetada do desastre natural, município Bobonaro, ou de Bela Jareira, na preocupação com a comunidade afetada de Sira. Durante a visita do serviço, a autoridade municipal resiste o Macainainronuloura seguida, mas o Macainito não lhe faz prensa requisitos de reta material de construção. Agora, na sala, o valor observa direto a condição da vítima de Sira e do outro. Apesar de ter esse desastre, a peça é a comunidade do Macainito. E é o momento que promete a Sira de Jantar, mas o material de recuperação tem que tomar uma bolonara. Mas quando vem a fila, a memória é a memória para acelerar a vítima de Sira. Presidente da Autoridade do Município Bobonaro Ernesto de Alveira Barreto Apesar de ter esse desastre, a memória para acelerar a vítima de Sira e do outro. Apesar de ter esse desastre, a memória para acelerar a vítima de Sira e do outro. Apesar de ter esse desastre, a memória para acelerar a vítima de Sira e do outro. For comentários, no fahitutang, no fahitutang, no fahitutang, no fahitutang, no fahitutang. Apesar de ter esse desastre, a memória para acelerar a vítima de Sira e do outro. Apesar de ter esse desastre, a memória para acelerar a vítima de Sira e do outro. Apesar de ter esse desastre, a memória para acelerar a vítima de Sira e do outro.